Bora, Branca. Faz um vídeo só de figurinha no WhatsApp, né? Aham, é um vídeo legal. Caramba, a gente tem muita putaria, uma irmã. Os meus cabelos... Já. Ai, fui fraca. Sete, oito... Oi! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso incrível canal Mais Que Gêmeas, Twins. E hoje a gente vai falar dos nossos segredos de beleza, né, Branca? Sim, exatamente. E um ponto especial desses segredos de beleza. A gente vai falar dos nossos cabelos, né? Acho que é o nosso... Eu acho que é a única coisa que a gente cuida direito, né? Agora que a gente tá velha, a gente começou a cuidar da pele também. Porque antes a gente tava protetorzinho, olha lá. Mas, gente, com o cabelo a gente é písca. Por quê? Porque eu e a Branca... A gente já fez de tudo no cabelo. O nosso cabelo. A gente já fritou o cabelo. Na verdade, fritaram o nosso cabelo, né? Quando a gente era mais nova, né, a gente... A gente já fritou também. Sim, a gente já fritou passando ferro. E a gente já... Já queimou a testa também passando o cabelo no ferro. É, assim, tinha chapinha, essas coisas. A gente botava o cabelo na tábua e tá. Outra coisa que a gente fazia. Quando a gente começou a clarear o nosso cabelo, a gente começou a clarear ele com água oxigenada na praia. Só que, gente, se você tem um cabelo escuro, não faz isso que ele vai ficar abóbora. Exatamente. O nosso ficava loiro e ficava bonito. E antes, quando a gente era mais dura, tinha que fazer esse tipo de coisa, passar um ferro, passar água oxigenada na praia, o nosso cabelo até que ficava bom, porque a gente tentava usar um shampoozinho, um condicionador bom, razoável, mas usava, tipo assim... A gente não usava nada importado e tal, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar. Só que aí depois, quando a gente começou a ficar conhecida... É. Que começou o salão, assim, uma cabeleireira falava assim, vem cá que eu vou fazer seu cabelo. Aí o outro, vem cá que eu vou fazer seu cabelo. E aí quando a gente começou a frequentar o salão... Nosso cabelo piorou. Piorou. Por quê? Porque... Excesso de química. Excesso de química. Uma cabeleireira que queria pintar, deixar a gente loira toda hora, ela acabou com o nosso cabelo. A ponto dela abrir o papel laminado e meu cabelo fazer assim, ó... Cortar. Eu, o que que é isso? Ela, ah, o fio é elástico. Não, isso se chama corte químico. É. E a gente ficou quase sem cabelo. E eu lembro que depois disso, a gente colocou mega hair. É, porque ontem você estragou mais ainda. E hoje o nosso cabelo é 100% natural. É, óbvio que a gente super trata ele, e a gente clareia também no salão. Mas é... A gente pode pintar uma vez no ano só que ele... Ele já fica bom. E aí também quem tiver interesse em saber, a gente fez um vídeo nosso clareando o cabelo com o do Nunes. Que maravilhoso, gente. Assim, que... Cara... Você que é loura... Gente, é fundamental quem pinta o cabelo de louro ir num lugar bom. É, e assim... Se não, o cabelo já era. Outra coisa. Aliás, outra coisa. Não dá pra ser loura e ser pobre. Por que não? O cabelo eu não aguento. É verdade. É verdade. É verdade. Não, mas assim, até mesmo quando a gente foi pintar com o Du, tá? Não foi só chegar e pintar. A gente foi pelo menos umas 5 vezes antes no salão fazer a hidratação, assim, pesada. Eu não lembro, assim... Teve um ciclo que a gente fez, né? Porque tem hora que repõe a queratina, tem hora que faz nutrição, tem... Eu não sei, tá, gente? Eu não entendo disso de cabelo, mas a gente fez uma preparação pra pintar e na hora que pintou o cabelo ficou muito bom. Maravilhoso. E fora isso tem que testar também, né? É, tem que usar em casa. Não, teste de mecha. É muito importante. Tem gente que chega no salão, aí a pessoa faz teste de mecha e vai falar, não vou pintar. A pessoa fala, mas eu quero pintar de qualquer jeito. Eu tô pagando. Vai ficar careca. É, olha só, isso é outra coisa que é muito legal. Quando você for no salão e a pessoa fizer um teste e você falar, eu não pinto o seu cabelo, volta nessa pessoa. É. Porque essa pessoa é boa. Isso já aconteceu com a gente no Rio, queria pintar o cabelo... Com a Cláudia, né? Com a Cláudia. Não pinto o cabelo de você de jeito nenhum. Aí eu falei, nossa, gostei dela. Gostei porque ela falou, cara, tem que tratar desse cabelo, meninas. E isso foi muito bom também. E a Branta a gente separou os nossos queridinhos de cabelo, tá? Sim. São muitos. Muitos mesmo. Não estão todos aqui, mas a gente vai também citar. Acho que isso aqui resume a gente, né, Branta? Resume muito. Posso começar pelo meu favorito? Pode, mas antes eu vou falar uma coisa. Quando eu era mais nova, eu usava qualquer coisa no cabelo. E aí eu ficava me perguntando, gente, por que tem um shampoo tão caro ou um condicionador tão caro? E aí eu perguntei isso pro cabeleireiro. Eu falei, ah, mas funciona mesmo? Aí olha a resposta que ele me deu, vai. Fala aí. Ah, é, o Felipe falou isso pra gente. Ele, Bia, na hora que você vai correr, você corre com qualquer tênis? O que acontece se você correr com um tênis bom e se você correr com um tênis ruim? Você não vai machucar seu joelho? Não é tecnologia? O cabelo é a mesma coisa. Se você usar um shampoo bom, um condicionador bom, seu cabelo vai ficar melhor. Porque tem realmente produto que você coloca e o produto disfarça. Ele não trata seu cabelo. E eu e a Branca, a gente é meio muqueana, sabe? É. A gente não gosta de gastar. A gente não gosta. A gente não gosta. É. E aí depois que ele falou isso, eu comecei a investir em produtos de cabelo. E desde então... Realmente, já tem aqui uns 5 anos isso, o nosso cabelo tá bem melhor. Então agora nós vamos mostrar os nossos queridinhos, tá? Eu vou começar com o meu favorito, tá bom? Tá branca. Gente... Eu acho que o favorito tem que ficar por último. Por último? Sim. Que é o melhor de todos. Ah, mas cara, é difícil também falar o melhor de todos aqui. Porque tem muita... Tá, vamos começar sobre tipo o que você acha na farmácia e no supermercado. Ah, tá. Tá. Aqui ó. Vamos separar então aqui o alce, tá? Gente, aqui ó. O alce... Por que que eu separei ele? Esse aqui inclusive ele é gringo. Não sei nem que língua tá escrito, eu comprei fora. Eu gosto muito do alce porque ele é um shampoo... Você pode viajar pra qualquer lugar do mundo se você comprar o alce e você acerta. Eu já viajei pra um lugar, aí você vai e leva o shampoo do Brasil. A água é diferente. É, não funciona. O pH é diferente. Eu passei por isso na Tailândia, eu levei um pote de creme caro e não funcionou. Meu cabelo tava horrível. Eu falei, vou jogar isso fora, mas eu não joguei fora porque era caro. Eu trouxe volta no Brasil e maravilhoso. Então vale a pena você ir na farmácia e comprar no lugar. Tem que ser no lugar, entendeu? Lá na Tailândia, por exemplo, a gente tá mostrando o alce, mas eu comprei o Pantene lá. Que é feito pra água do local. É, mas por que que eu tô falando do alce? É porque o alce, pra mim, em qualquer lugar que eu vou e eu acho o alce, o cabelo fica bom. É. Qualquer, é batata. Mesmo aqui no Brasil também. O alce vende na farmácia, não é caro. Tem também o Three Minutes Miracle, esse aqui é de abacate. O cabelo fica muito bom. E o preço é super acessível. É super tranquilo. Agora, outro produto de farmácia que é o nosso vício. É esse aqui. Óleo extraordinário. Extraordinário não, gente. Extraordiar. Tá, é o óleo extraordinário. Extraordi... Eu falei certo? Falou, Bini. O óleo extraordinário da L'Oreal. Ele é muito bom. A gente adorava o com tampa rosa. Que o foco era proteção térmica. Mas ele saiu de linha. Ele saiu de linha. Mas esse aqui é muito bom. Tão bom quanto. A gente gostava muito do tampa rosa. Inclusive a gente fazia estoque dele. Só que o nosso estoque acabou. Gente, outra coisa. Eu ainda tenho um. Sim, ainda tenho um. Tá, uma coisa que é muito importante falar pra vocês, tá? Não dá pra colocar qualquer óleo no cabelo e botar o secador. E botar a chapinha depois. Frita. Frita. Sabe por quê? Quando você vai fritar um ovo, você coloca óleo pra quê? Você bota até... Muita gente bota óleo de coco na cabeça e frita o ovo com óleo de coco, gente. Misturar com calor e alguns tipos de óleo. Não dá, cara. Não pode. É a maior cagada da vida. É. Essa coisa é, não vou pra pra praia passar manteiga de cacauro na boca. Você vai fritar a sua boca. Tudo que você passar antes de pegar sol, antes de pegar calor, antes de secar, tem que ter proteção térmica. Isso aí é regra número um da vida do seu cabelo. E da sua pele. É. A gente pisca com isso. Pisca. Não dá pra, cara, passar uma chapinha, passar um negócio sem proteção térmica. Até porque várias vezes a gente vai fazer um trabalho e aí são os outros que... Cabelereiros, maquiadores que a gente não conhece que vão encostar no nosso cabelo. É. Eu falo, ai, bota um protetor térmico, por favor. É. E outra coisa também que eu não gosto de fazer no cabelo. É babyliss. Babyliss que estraga o nosso cabelo. Ainda mais a gente que tem cabelo loiro. Cabelo fino. Loiro e fino. Né. Então, proteção térmica é muito importante. Tá. Falando em proteção térmica, eu vou puxar outro, cara. Que é essa aqui, tá? Até a gente conheceu agora, tem pouco tempo. Mas ela é brasileira, já existe, já tem até alguns aninhos. Essa aqui, ó. Lux Creation. Esse óleo também é protetor térmico. Ele é de arganha e moringa, tem um cheirinho ótimo. Ele deixa o cabelo muito bom. Ele deixa depois que você passa o cabelo com aspecto leve, que alguns olhos pesam um pouco e ele é muito cheiroso. É. E aí a gente descobriu essa linha, ó. Tem que ter máscara também. O shampoo e o condicionador. Eu e a Branca, a gente sempre dá preferência pra usar máscara. Do que condicionador. Porque o nosso cabelo precisa. Agora, uma pessoa que tem um cabelo um pouco mais pesado... Mais grosso. Um cabelo mais encorpado, às vezes é melhor usar o condicionador que é mais leve. Né. Essa linha é Lux Creation. Nossa, é Lux também. Lito, toda marca tem a linha Lux. Tá, mas ok. É... Não é o mais barato, mas é um ótimo custo-benefício. É sim, é verdade. Não é dos mais baratos, mas é um ótimo custo-benefício mesmo. Se consegue achar na loja americana, tem, gente. Eu sou rainha de comprar na internet. Tem site de beleza. Beleza na Web, que é um ótimo site pra comprar as coisas. Agora, vamos pegar... Será que eu pego o meu favorito? Não. Tá bom. Favorito é por último. Essa aqui é uma outra dica também pra quem gosta de cremes sem enxágue. Né. E tem brito solar. Ele é anti-freeze e ele já vem com filtro UV. Então, é uma boa. Uma outra coisa muito legal, assim, uma dica que a gente dava pra algumas pessoas que fazem natação, que perguntavam do nosso cabelo. É sempre legal você, antes de cair na água, não usar óleo. Botar um pouquinho de um creme sem enxágue pra proteger. No caso, esse aqui é o ideal, porque ele tem filtro UV, entendeu? Claro. Porque mesmo que você esteja com a touca e vai estar cobrindo o cabelo, o calor queima também. É, o calor queima. E o cloro também. É, e assim, você vai pra praia no verão. Gente, o cabelo queima. Meu cabelo clareia muito no verão. Esse aqui é da Trismia. Trismia tem vários produtos que me dá. Esse aqui é maravilhoso. É uma marca japonesa. É caro, não é barato. E não é pra usar sempre, porque senão o cabelo pesa. Pesa. É pra usar de vez em quando. Quando o seu cabelo estiver muito ruim, essa aqui é a máscara Iner, tá? É maravilhosa. Ela é maravilhosa, gente. Mas é pra usar... Eu tenho que usar uma... Pro meu cabelo é uma vez no mês. Assim, ela foi fundamental quando a gente tava com o cabelo muito fraco, que a gente tava recuperando. É, uma máscara muito boa. Ah, e outro kit muito bom. Esse aqui, da Intéia. Gente, ele... Peraí, vou pegar. Tem um condicionador dele também. É, mas eu já acabei com o condicionador. Ele é ótimo pra cabelo loiro de camombila. A gente adora. O cabelo fica brilhante e ele tem cheirinho de erva. Ele deixa a cor realmente muito bonito. Deixa um... Olha esse incorporinho de sabão. Que lindo. Olha. E ele deixa o cabelo muito brilhante. Muito mesmo. Deixa uma cor muito bonita. Deixa douradão. Eu acho bem bonito. Esse aqui é muito bom pra loiras, tá, gente? Cuidado esse shampoozinho que tá do lado, que eu adoro. Esse aqui é da L'Oreal. Ele é muito bom porque ele dá uma encorpada no cabelo. Eu recebi a dica de uma amiga da Mari. E eu gostei muito, experimentei. E eu realmente senti que meu fio... Deu uma encorpada, sabe? Não ficou pesado, não ficou grosso, mas eu gostei bastante dele. A gente tem usado muito. Ele é pra aqui, ó. Vitamina B6, biotina e... É isso. Vitamina B6 e biotina. Em forte. Stringening. É pra dar força. É, e pra evitar o cabelo que quebra ou quebradizo. Assim, a alimentação também é fundamental pro cabelo. Verdade. Não é só de fora pra dentro. É de dentro pra fora. Agora... Agora vamos dar uma opção muito boa... Qual? De produtos veganos. Gente, é muito bom. É, porque olha só... É um bom custo-benefício também. E eu acho muito legal as coisas de produtos veganos. Mas assim, eu já experimentei vários que não funcionaram no meu cabelo. Esse funciona. Muito. Pra sabe, pra quem é completamente radical com isso e tal... A gente tem certeza de que esse é totalmente vegano. É. Ele é muito bom. Patrícia. Tá, agora vou pro meu favorito. Não, ainda tem coisa antes aí, meu amorzinho. O que tem antes? Esse aqui. Ah, esse é muito bom também. É. Esse é o meu segundo favorito. Eu não tenho em casa essa. Absolute Repair. Isso aqui é uma hidratação de salão. Não é vodka, tá gente? Não é a base de vodka esse Absolute. É, essa aqui é Absolute... Essa aqui é uma hidratação que você faz no salão, que também vende no salão, mas você também encontra nos sites da internet. Isso aconteceu comigo. Ah, por que eu vou no salão e meu cabelo ficou muito melhor do que eu faço hidratação em casa? É porque é diferente o produto que você usa no salão. Então, às vezes, se você quiser investir num produto que vende no salão, pode comprar. Pode comprar. Isso aqui sempre tem vendendo no salão. E agora vou pro meu favorito. Não, ainda tem coisa. Tem mais uma aqui. Por que eu vou pro meu favorito? Porque é por último. Tá bom então. Tá. Shampoo seco. Gente, esse é ótimo quando a Branca não quer tomar banho. Volta e meia, ela fica assim. Olha, ela tá com a raiz oleosa. Ela vai e taca o shampoo seco na cabeça. Não, o cabelo não foi feito pra lavar todo dia com sabonete. Minha filha, lê, estuda, pergunta pro cabeleireiro. E se você tiver pra raiz suada? O suor faz mal pra raiz. Aí sim que o suor faz mal. Ok, mas se você não transpirou, se você acha que você tá limpo, você não precisa lavar o cabelo todo dia. É verdade. Agride, o shampoo agride o cabelo, entendeu? Não, agride mesmo. Então assim, uma dica é o shampoo seco. Essa marca eu comprei primeiro fora do Brasil e agora já tem em todas as farmácias do Brasil. Ela é maravilhosa. Mas aí não é pra eles ficarem usando isso todo dia. Depois você usou um dia, no dia seguinte você lava o cabelo, entendeu? Se não tiver shampoo seco, taca talco de farmácia, polvilho. Não, para. Mas a gente tem que fazer assim, ó. Pra espalhar. Deixa eu só mostrar o shampoo seco como é que é, ó. Você vai viajar. Tá no avião, ficou o cabelo oleoso. Puff, shampoo seco. Muito bom. Esse daqui, da Eudora, ele é um powder volume. Que chequeira que eu falei. Powder volume. É. Ele é muito bom, por quê? Porque ele, além de você quando botar na cabeça, se você tiver com o cabelo oleoso, ele disfarça, ele dá um aspecto volumoso. Você vai arrumando assim, o cabelo fica ótimo. É, isso aqui a gente usa pra fazer penteado. É. Tá? Você quer fazer um topetinho, uma coisa assim maior, você coloca ele, faz assim, ó. O cabelo fica. É. Ele é muito bom. Agora vamos pro meu favorito? Vamos. Ê, chega na vez, favorito. Gente, isso aqui é vida, tá? É caro. É caro mesmo. É caro, mas é muito bom. É um look soil, tá? É um preço de um tênis. É um preço de um tênis. E rende muito, tá? Porque assim, ó, a gente aprendeu com um cabeleireiro, você não precisa pegar e fazer assim, ó, no shampoo não, assim ó, com raiva não. Você bota uma gotinha, tipo uma moeda na palma da mão. Isso, pode até botar um pouquinho de água pra diluir. Mistura, mistura, mistura. Né? Esse shampoo é muito bom, ele lava sem agredir. Ele é a linha premium da Vela. Eu gosto muito dos produtos da Vela. Eu também. Só que, gente, o cheiro dele... E essa máscara? Sério. Sei lá, eu posso suprar água mais... Eu pulo mais do mar morto e depois se eu passar ela, meu cabelo fica bom. É. Ela é muito boa. Esse é o nosso top 1. Eu vou até falar o que eu tenho usado, tá? O que é o meu kit, assim, que me acompanha. É esse shampoo com essa máscara e esse olhinho de tampa rosa, porque eu ainda tenho um guardê. O meu kit é porque eu mudo o kit. Cara, o meu kit é mudar o kit. Outra coisa, que é outra dica, tá? Não fica usando sempre a mesma linha no cabelo. Muda. O cabelo precisa de estímulo diferente. Não tem estímulo diferente. Meu cabelo responde melhor assim. Mas, gente, eu ando com isso aqui. É isso aqui que eu uso no cabelo. E esse óleo. Mas, atualmente, o meu kit que tá na mochila é esse aqui. Mas aí, às vezes, eu mudo pra esse. Às vezes, eu mudo pra esse. Mas, o meu kit queridinho é esse com esse olhinho aqui. Tá, agora eu tenho que falar. Esse produto é bapho, tá? É muito legal. O que você nunca usou? É o que eu te dei. Gente, esse aqui é um iluminador da Best Bronze que você pode usar no corpo e no cabelo. Cara, ele é muito lindo. Esprei iluminador para corpo e cabelo. Quando você for pra uma festa e quiser ficar, tipo, shine, shine. E você passa isso, ó. Acho que eu exagerei desse lado também, acho. Mas olha... E ele posso passar no cabelo? Ele... Posso? Pode. De longe. É, de longe. Pra pegar o uniforme. Cara, para de sacudir pra eu mostrar. Fica muito brilhante, gente. Fica lindo. Eu gosto de botar no corpo. Porque ainda dá uma bronzeada também. Estão quase pra encerrar o nosso vídeo com um grande campeão. Gente, olha só. Eu ganhei isso aqui. Eu não conhecia, tá? O nome disso. Eu nem chamo de secador de cabelo. É Dyson. Porque Dyson é chique. Na verdade, foi um presente que eu ganhei do meu marido. Mal. Amor. Eu também quero um presente desses. Um Dyson. É um secador maravilhoso. Supersônico. Supersônico. Super moderno. Que ele tem o peso distribuído. Cara, você vai secando. Tipo, secador, você fica com dor no braço, sabe? Não, e o fio é enorme. A entrada de ar dele é aqui. E eu vou até ligar, tá? Ele faz menos barulho. Vou coisar. Tirar aqui. Ele faz menos barulho. Já mostrei. Já mostrei. Não, mas eu só quero mostrar isso aqui. Tá vendo? Ele... Aqui que puxa o ar, tá? Ó. Não puxa o cabelo. Eu já perdi muito cabelo na engrenagem do secador. Não puxa. E aqui ele tem várias velocidades e várias temperaturas. Pronto. Desliguei. Já. Bom, ele consegue fazer até 110 mil giros. Ele tem um chip dentro que não deixa a temperatura passar de um ponto que não é saudável pro seu cabelo. Eu acho que essa é a maior vantagem, né? Porque, cara, tem muito secador que deixa muito quente. Que é uma real. E eu fiquei chocada porque ele falou Ai, eu trouxe um presente pra você bem caro. E eu, hein? Sabe, eu adoro... Pô, você traz uns Cheetos, uns chicletinhos que eu tô feliz, de barrinha de proteína. É isso que eu gosto quando ele viaja. E aí ele veio me contar. Eu não conhecia esse secador. E eu fui entrar na internet. Gente, no Brasil ele é de 3 a 4 mil reais. Eu tenho até um outro Dyson já mais moderno que é 7 mil reais. Eu vou falar assim. Eu nunca compraria porque é muito caro. É, dá pra você investir em creme e usar o seu secador mais de longe ou numa temperatura que não queime a sua cabeça. Funciona também. É, funciona também. Mas assim, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele, a parte da frente não derrete. Eu tenho parte da frente já que derreteu. E essa é a minha dica do Dyson. Mas cara, é... Investe nos produtos, né? Porque nem todo mundo vai ter dinheiro pra comprar o Dyson. Eu mesmo, assim... Acho que eu não gostaria tanto do meu Dyson. Bom, a nossa última dica vai pra vitamina de cabelo. Que a gente gosta de vitamina de cabelo que tem biotina. Você acha na farmácia, assim... Até lá nos Estados Unidos tem aquela hair, skin and nails. Se você não viajar, pede pra uma amiga trazer. O preço é super acessível. A que a gente usa da farmácia analítica que é muito boa. E o preço também é muito bom. É. E tem que ter biotina. E biotina deixa o cabelo muito bom. Então foram essas nossas dicas de beleza. Dica de cabelo. A gente espera que vocês tenham gostado. Quem tiver dica também compartilha com a gente. Pra gente adora descobrir, né? Produtos novos. A gente adora descobrir produto novo. Aí é isso, né gente. Pra ficar com um cabelo bom tem que investir, sabe? Faz um esforcinho, tá? Então, um beijo. Até a próxima. Não deixe de deixar o seu joinha. Tocar o sininho e se inscrever no canal. E também compartilha o vídeo com aquela amiga que tá precisando de uma hidratação. Aquela indireta, sabe? Minha amiga, teu cabelo tá ruim? Olha que legal esse vídeo! Tchau, tchau.